E hoje o dia foi marcado por tempo bom com jeito de primavera em todo o Rio Grande do Sul. Os termômetros registraram 25 graus e 3 décimos em Campo Bom e 22 graus e 7 décimos aqui em Porto Alegre. Agora vamos à previsão do tempo para saber como vai ser a quarta-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom amanhã, o tempo seco predomina no Rio Grande do Sul e as temperaturas seguem agradáveis em todas as regiões. Apenas no final do dia, áreas de instabilidade se aproximam do território gaúcho e podem provocar chuva na divisa com Santa Catarina. O sol brilha na região metropolitana. No início da manhã, pode ocorrer nevoeiro em pontos isolados. Máxima de 24 graus em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, poucas nuvens. Faz 10 graus no amanhecer. O tempo fica assim também na Serra Gaúcha. Mínima de 8 em Caxias do Sul. Céu claro na região central. Os termômetros marcam 23 graus em Santa Maria. E a quarta-feira vai ser ensolarada na fronteira oeste. Máxima de 24 em São Borja. A tecnologia, quando aliada a profissionais preparados e a um ambiente favorável, pode contribuir muito no aprendizado e interação social de pessoas com múltiplas deficiências. Uma estudante da rede pública da capital é um exemplo de superação com o auxílio de um computador. Nessa escola, na zona sul de Porto Alegre, Fernanda é uma das sete alunas da classe especial. Com as novas tecnologias, muitos avanços foram possíveis no processo de alfabetização. A estudante de 19 anos, com paralisia cerebral, não tem o controle dos braços e da fala. Ela participou de um projeto piloto, desenvolvido por esse pesquisador do CNPq, com o apoio de uma empresa gaúcha. Uma cadeira de rodas, acoplada a um notebook, está sendo utilizada por ela desde o início do ano. Fernanda controla o computador com os movimentos dos olhos e da cabeça. Ela abriu um teclado de tela e ela está nesse momento clicando com os olhos e montando as palavras. A Fernanda está sendo alfabetizada, ela passou por um processo de reconhecimento de imagens com significado, reconhecimento de som com significado. Agora ela está passando por um processo mais complexo, que é escrever. A pessoa, ao mesmo tempo, está usando, se incluindo digitalmente, socialmente, no caso da Fernanda, com vocalização assistida, quer dizer, poder comunicar alternativamente, e ao mesmo tempo se reabilitando em uma cadeira postural e com autonomia. Nós estamos aqui no pátio, ela pode assistir filme, pode interagir. A professora conta que os avanços da aluna são notáveis. Antes de usar o kit, a gente usava tudo manualmente, alfabetos manuais, e ela necessitava do outro para poder dizer o que ela queria, para ela escrever as palavras, as frases que a gente estava propondo. Daí, com ela participando do projeto, a gente começou primeiramente que ela começasse a adquirir habilidades para comandar esse computador. Então, a gente foi fazendo atividades que ela conseguisse comandar, que ela faz o movimento com a cabeça, depois com os olhos, e tudo muito, tem que ter muita paciência, foi aos poucos diário, foi um processo diário, e hoje ela já está comandando. A gente faz atividades em conjunto com todas, e ela faz no computador. Por mais que a gente fazia manual, até que ponto era tudo aquilo que ela queria dizer mesmo, se a gente não estava influenciando, sem saber. E agora a gente sabe o que ela quer mesmo, que isso é a inclusão social total. Todo o trabalho de reabilitação é um trabalho de paciência, onde as conquistas são bastante lentas, mas a gente fica muito feliz cada vez que a gente consegue. E a reabilitação envolve, no caso da Fernanda e de vários estudantes em idade escolar, três componentes básicos, a escola, a família e a clínica. Se algum desses polos estiverem desconectados, a situação fica mais complicada. A mãe relata que o desenvolvimento da filha é evidente, dentro e fora da escola. A evolução está sendo bem valiosa para ela, para nós, familiares, porque, através do computador, ela teve grandes ganhos. Até mesmo para o controle dela do nervosismo que ela tinha, que às vezes ela ficava inquieta. Então, ela conseguiu dominar essa parte dela através do computador. Ajudou na evolução de se comunicar com os pais na escola. Ela adora muito entrar no Facebook, se comunica com os colegas. Ela fica bem alegre de conseguir entrar em contato, praticamente com o mundo. Fernanda, como você está se sentindo com essa nova possibilidade? Eu estou alegre. Dona Janice espera que outras pessoas sejam beneficiadas com esse recurso e também possam sentir-se como a filha. Foi um grande ganho, até mesmo, para a escola pública, né? Que é um espelho que pode ser evoluído para outras escolas. Essa é a nossa intenção. Eu não quero deixar esse presente só para a Fernanda. Eu quero que esse espelho, esse presente, que evolua para outras escolas, para que outras crianças, que mesmo o diagnóstico dela, ou até outros tipos, que sejam presenteados que nem ela foi. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TV Notícias. E no Jornal da TV, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti